Olá galerinha, bom dia, sabadão, último dia de trabalho da semana, até que essa semana nós trabalhamos pouco né, começamos quarta, quinta, sexta, sábado, mais uns dias de descanso. Tô aqui com os pepino aqui, o último vídeo da semana, vou mostrar pra vocês aí, bora lá. Aquele Merivão aí, quem viu o último vídeo que eu coloquei essa semana, é o Merivão do câmbio Waze Tronic, né, as peças que veio desmontada do câmbio dentro do carro, eu tive que remontar tudinho pra fazer o diagnóstico, a peça que eu vou precisar do câmbio Waze Tronic dele só vindo de São Paulo, né, já vai vindo aqui uns sete, oito dias a peça tá chegando aí, vai ficar filé. Tô aqui com esse Fiesta aqui, tava com vazamento na câmara da válvula termostática, né, botamos aquela câmara da válvula termostática, aquela de metal, muito boa, acaba o problema, dor de cabeça de vazamento desses carros. Inclusive o cliente também pediu pra gente ver sensor de velocidade, que o velocímetro não tá funcionando no painel, foi trocado bateria também, que chegou aqui com problema de bateria. E após funcionar o carro no álcool, o carro começou a dar umas rateadas, ele já havia falado que tinha colocado um combustível ruim no carro, né, e é isso aí. O bico tá na máquina batendo, volto com o vídeo dele pra vocês. O Space Fox aqui, o cabeçote já foi a própria retífica, já foi removido o cabeçote, só esperando o cabeçote, só que vai chegar lá pra segunda-feira, mais ou menos por aí assim. Volto com o vídeo dele pra vocês também, na segunda-feira. O vídeo especial mesmo hoje que eu vou fazer vai ser esse Ford Kazinho aqui, Ford Ka ano 2008, equipado com motor Zetec 1.0 de 8 válvulas. Esse carro chegou com problema de estar falhando, problema de estar embolando. Aí foi, eu detentei que tava com problema na bobina, substituí uma bobina aqui em NGK, acabou o problema de falha, o carro tá acerendo, pode botar um copo d'água aqui em cima que nem vibra. Porém o carro quando liga o ar-condicionado, o carro parece que tá puxando a carreta atrás dele, o carro não desenvolve. Vamos diagnosticar esse problema, tudo indica que esse carro tá fora de ponto, por algum motivo. De repente alguém fez um cabeçote do carro, deixou fora de ponto. Mas isso é, vou diagnosticar e vou fechar o vídeo do sábado nele hoje. Tô com um Fiat Sienna aqui, equipado com motor 1.0 Fire. Esse carro tá com problema na eletrônica, tempo atrás deu um problema nessa caixa aqui. Pedi até o cliente pra poder providenciar uma caixa dessa. Acabou que ele não teve tempo, a correria do trabalho, né? Como é que o Brasil é, ninguém para de trabalhar. E ele vai providenciar pra gente, vamos botar esse carro pra funcionar que chegou aqui empurrado. Vou mostrar uma coisa pra vocês aqui, pra vocês tomarem bastante cuidado. Só que tô com esse corolão aqui, fazendo a manutenção aqui no sistema da direção hidráulica. Esse foi todo o óleo que foi removido. Dá uma olhada, esse foi o fluido que foi, óleo não, é fluido no caso. Que foi removido da direção hidráulica dele na manutenção. Esse é que foi removido, agora vou mostrar pra vocês o óleo novo, o fluido novo. Tem diferença? Ó, bem cristalino, né? Ó, vou botar aqui um do lado do outro. E aí, será que tem diferença? Isso aí. Fluido de freio, fluido de direção hidráulica é uma manutenção que poucos donos de veículo exigem essa manutenção no carro. O pessoal só pensa só no óleo do motor e filtro. Nem óleo do câmbio, às vezes ele troca. Entendeu? Qualquer hora dessa eu só vou ver um tempinho aqui, vou fazer um vídeo específico só de fluido pra vocês, entendeu? Então, fica a dica pra galera aí. Passa a prestar atenção com fluido de direção hidráulica, fluido de freio. Toda vez que for fazer uma substituição de fluido, faça a remoção do reservatório pra fazer a limpeza. Entendeu? Aqui pelo reservatório parece que ele tá preto, mas não tá, porque o reservatório já tá queimado já. Ele tá assim ó, limpo, limpo, limpo. Falou galera, e é isso aí. Vamos pra nossa correria do dia essa. Vamos que vamos. Voltando com o vídeo aqui do Fiesta. O porta de casinha tá pra cá, não pega nele ó. Depois limpou o biquinho ó. Motorzinho paradinho igual o reloginho, mas vamos lá. O que que tá na memória desse veículo? Sensor de velocidade do veículo, VSS, circuito de efeito oito, circuito elétrico. Sensor VSS, o CE. É a unidade de sensação eletrônica, tá? Entendeu? Unidade, ó. Unidade central eletrônica. Que é a central de injeção do carro. Como a gente vai fazer o teste pra podendo fazer o cliente comprar peça em vão? Vamos lá. Como eu sempre falo, esquema elétrico galera. Nós temos aqui ó. Sensor de velocidade do veículo, três fios. O branco com azul é o sinal puçante. Né? Que pega o retorno do sensor de velocidade. O preto com amarelo é um aterramento. E o verde com amarelo, com vermelho, é o linha 15. É um pós-chave. Então quer dizer, a gente tem um positivo, um negativo e um sinal de retorno. Que no caso, ele vai juntar com positivo, com o sinal da central e vai se tornar o quê? Um negativo puçante. Então nós temos um negativo, dois negativos e um positivo. Testando aqui ó, chicote. É um teste simples de fazer. Vamos ver ó. Esse é o que sai da central. O que sai da central tá dando positivo. Tá vendo que a luz do meio ali tá acendendo? Positivo. Vamos no outro. Positivo. E o de baixo. Só negativo. Desculpa o foco aí galera, mas dá pra entender. Vamos lá. Esse é um positivo. E o de baixo aqui. É porque na câmera aqui não dá pra pegar direito. Vê que ele vai ficar meio alaranjado. Ó, soltei. Voltei ó, meio alaranjado. Então nós temos aqui um negativo, um 12V. E o outro fio que dá o sinal de retorno da central. Tá dando um positivo também. Então quer dizer, o sensor tá em curto. Vou fazer um outro teste aqui. Olha aí galera, eu joguei o carro de quinta marcha. Pode ver ó, tá em quinta. Sensor de velocidade nem se mexe. Ó, pode ver que a roda tá gerando. É um teste simples de fazer, diagnóstico mecânica fácil. Então vamos lá. Continua a mesma alimentação. A mesma alimentação. E o mesmo negativo. Não tem o pulsante. Ele deveria ter o pulsante aqui. Agora eu vou trocar o sensor de velocidade e volto pra mostrar pra vocês. E aí galera, voltando com o vídeo. Já fiz a substituição do sensor de velocidade. Aqui tá o sensorzinho novo. O sensor velho tá aqui ó. Vamos lá. Vamos entrar em código de falha. Tá lá o código. Vamos apagar a memória. Antes ele não apagava. Pum, já apagou. Tá aí ó. Deixa eu ver se o foco aqui não tá ajudando hoje. Aí ó. Não foi detectado nenhuma falha no sistema. Leitura. Agora vamos lá. Nós tínhamos que? Dois positivos e um negativo. Certo? Vamos no primeiro fio. Deixa eu ajeitar ele aqui. Porque com a mão só pra tu fazer é meio complicado. Vamos lá. Ó. Temos um negativo. Um positivo. E vamos lá no outro. Outro negativo. Então temos agora dois negativos e um positivo. Um negativo é o pulsante da central. Antes com o outro sensor que tava em curto nós tínhamos dois positivos. Agora vamos fazer. Deixa eu dar uma pausa aqui só pra me ligar o carro lá. E botar ele pra funcionar. E galera, voltando com o vídeo ó. Botei o carro pra funcionar. Agora vou jogar aqui ó. Tentar a marcha. Vou tirar o pé da embreagem ó. Olha lá. Viu? Voltou a funcionar o velocímetro do carro. Vamos medir aqui agora com a caneta. Vocês vão ver a diferença entre os sinais. Vamos lá. O primeiro fio. Nós temos o positivo. O segundo fio. Vamos pegar o sinalzinho aqui. Temos o negativo. Vamos ver o sinal agora. Olha o pulso. Olha como é que ele pisco ó. Tá vendo o pulso? É porque o sensor de velocidade tá em perfeito estado. Então quer dizer. Conforme a roda. A roda tá tocando. Vai. A transferência pro pião. Da caixa. O pião gera o sinal. Quer dizer. O pião gira. Conforme o sensor de velocidade. Que gera o sinal. Voltando pro painel. Tá aí. 100% funcionando. Vamos voltar em falhas aqui. Olha lá. Nenhuma falha foi detectada no sistema. Show. É isso aí galera. Eu ia fechar o vídeo aqui no Ford Car. Mas pra não ficar um vídeo muito grande. Eu vou fechar aqui no sensor de velocidade do Fiesta. Viu como é que é simples testar um sensor de velocidade? Não tem como dar um diagnóstico errado pro cliente. Ferramentas exatas. Entendimento técnico. E é isso aí. Obrigado a todo mundo aí. Forte abraço. Bom final de semana pra todo mundo.